Olá, princesas! Voltei! Vamos recomeçar a live, né? Porque bom seria se a gente conseguisse já sair de uma, entrar noutra, sem ter que interromper. Mas o Face não permite, então vamos começar aqui, vamos ver quem está chegando, tirar o som, fazer tudo direitinho. Oi, Gininha! Estou aqui com a minha coleção de xadrez. Oi, Galvinha, Lu! É mais fácil, né, Gina? Amores, hoje tem um monte de novidade para passar para vocês de uma maneira bem fácil, bem fácil mesmo, em que a gente vai estar usando caneta diversas hidrocor, livros de colorir, caderno de desenho. A gente vai estar abrindo aqui um leque de opções, porque, na verdade, eu não sou estilista, eu sou designer, e designer a gente também faz um pouco de representação de tecidos. Então, o pouquinho que eu souber, eu quero estar passando o sim para vocês, é uma maneira da gente se distrair diferentemente, e aprender, além de desenhar um pouquinho, aprender também, conhecer tecidos, fazer as nossas próprias roupas, porque não, né? Quantas vezes você vê aí algum modelo na televisão, nas revistas, e fala assim, puxa, eu queria ter essa roupa, mas é caro, ou às vezes não acha, e eu acho muito legal a gente desenhar a nossa roupa e levar para uma costureira, ou mesmo se você souber fazer, e falar que foi feito por você, você que fez ali o desenho do seu vestido, já pensou que show? Vamos aprender isso rapidinho, de maneiras fáceis, tá? Usando dois jeitos, o primeiro deles é desenhando, e o segundo é colorindo. Eu não quero estar inventando nada, assim, acima do que possa ser dentro de um curso de ilustrações, né? De moda, porque o livro de colorir, ele já vem pronto, né? O desenho vem ali prontinho, já prontinho para você colorir, mas eu acho que melhor que colorir é estar representando tecidos. Eu, creio que vocês já conhecem esse meu colorido aqui, em que eu fiz a renda, né? E o jeans, olha que bonito que fica, né? Era a costureira Gal, tá vendo? É legal fazer isso, gente, você ter o seu caderno de desenho de uma coleção que você criou para você mesma. Eu quero a minha proposta é essa, né? Não é você estar fazendo rosto bonito, cabelo bonito dos seus croquis, nada disso. A gente vai estar estudando tecidos, e para isso a gente vai precisar caprichar um pouquinho nas modelos. Como que a gente vai fazer isso? Bom, existem vários livros desses daqui, que a gente pode estar se inspirando nesses traços. Uma das maneiras que eu gosto muito, né? Que eu aprendi a fazer assim, é utilizar aqui as revistas. É isso, as revistas. Porque eu vou passar para você como chupar esse desenho. E, claro, com o tempo eu vou puxar um pouquinho e estar passando para proporção, para como desenhar um croquis de moda. Mas, de início, eu acho muito legal para vocês se animarem. A gente está começando desse jeitinho aqui, que é mega, super fácil, tá? Sem contar que nas revistas de moda, vocês também vão estar encontrando vários modelos de tecidos diferentes, tipos de tecidos diferentes, e vai dar para estar pegando poses. Olha esse aqui, por exemplo, ó. Que bonito, né? Deixa eu ver se tem algum comentário. Bom, vamos lá. Então, é isso, tá? Primeiramente, hoje, hoje eu quero estar passando para vocês como fazer para pegar o desenho de uma revista. E depois, é lógico que a gente passou, fez esse xadrez aqui desenhado na mão mesmo. A gente pode, sim, estar pegando algum desenho daqui. E fazer aí uma representação em alguma ilustração dentro de um desenho já pronto, tá? Inclusive, eu tinha visto até alguns legais aqui para a gente estar fazendo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, tem umas flores, uns jacuars, muito bonito até de fazer. Então, bora lá começar, né? Tem alguns livros que eu quero estar mostrando ao longo do tempo. Vai passando para mim, mãe. Um que eu tenho certeza que todo mundo tem, e se não tem, é fácil de encontrar. São os livrinhos da Turma da Mônica. Sim, olha, esse aqui, por exemplo, é um que... Olha que bonito que fica, tá vendo? Vestido de noiva, né? Que a gente fez num trabalho do ano passado, seguindo a Diana Moraes, maravilhosa. Amo, amo demais. Ela fez um diferente, eu fiz esse daqui. Era, assim, bem bonitinho. Eu usei caneta glitter. Vai passando, mãe, olha lá. Outros legais também são os de fábulas. Por exemplo, olha que desenho legal, né? Para fazer, bem legal. Paris. Quem gosta de Paris, levanta a mão. Tem um monte de roupinha aqui, ó. Tá vendo? Prontinha. Para vocês pegarem, por exemplo, um casaco desse daqui, ó. E, quem sabe, colocar um xadrez nele. Fica, ó, show de bola. Então, na maior parte das vezes... Inclusive, eu separei um muito legal aqui. Que eu quero fazer esse vestido do livro Fantasia. Que é esse daqui, ó. Tá? E, se eu não me engano, essa imagem... Vocês encontram ela free. Ou seja, com direitos autorais, mas liberado. Eu vou dar... Eu não tenho certeza se eu tô falando besteira. Mas eu vi uma imagem muito parecida com direitos autorais que a autora cedeu para quem quiser colorir. A nível para quem somente quiser colorir. Tá? Eu vou depois deixar o link. Que eu quero fazer um de pelo, de plumas. Vai ficar lindo esse vestido aqui que a gente vai tá fazendo, tá? Passa aquele último lá pra mim, mãe, por favor. Rapidinho. E um livro que eu recomendo demais, que se vocês se interessarem, né? Pra adquirir. É esse aqui, que é o Vogue de colorir A e Z. Ele vai ter várias ilustrações de moda, tá? E também vai explicar um pouquinho de moda, de cada época. Inclusive, esse pôster aqui é fantástico. Olha. É fantástico. A gente pode também, quem tiver interesse, né? De tá pegando esse livro. Tá fazendo um trabalho muito legal com ele. As imagens são tão maravilhosas. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho vontade de colocar, de fazer um trabalho e colocar num pôster, né? Na parede, assim. Num quadrinho bem legal aqui no meu ateliê. Então, são coisas que, com certeza, valem super a pena. Esse livro, eu acho... Esse aqui, o da Turma da Mônica e o de Paris, eu acho que são os mais legais de ter. De Paris, porque vem zilhões de desenhos de moda, pequenininhos, mas são legais. O da Turma da Mônica, dá pra fazer uma coisa muito divertida com ele, né? E esse Vogue aqui, quem gostar, tomar gosto, vale a pena adquirir, tá? Então, bora lá. Vamos começar a fazer isso aqui, que vocês devem estar curiosas, né? Eu fiz aqui uma coisa bem básica, que é uma saia midi com uma... Deixa eu aproximar bem pra vocês verem. Com uma blusa de pelinhos, né? É bem fofinha mesmo, nas tonalidades de bordô ou magenta e preto, tá? Pra quebrar um pouco o preto com o vermelho, eu coloquei a caneta branca, pra representar uns pelinhos brancos. Isso vai de gosto. E fiz aqui uma casquete bem na loquinha pra ela. Seria também uma faixa de cabelo, um turbante, whatever. Tanto faz. Um adorno pro cabelo dela, pra estar compondo aqui um visual bacana. E quem não gostar de saia no joelho, pode fazer a saia mais curta. Por que não? Tá? E da mesma coleção, a gente tá partindo aqui pra um palitozinho, né? Que a gente vai fazer o xadrez lá também. Com uma calça pescador, que é aquela que bate no ossinho do tornozelo. Ao longo dos desenhos, a gente vai tá, sim, falando sobre cada peça. Falando o porquê, ou por que que tem aquele formato, onde que foi inspirado e tudo mais. Mas, por hora, a gente vai ficando assim. Vamos só representar mesmo, tá? Bom, pra ir, assim, um pouquinho mais aprofundada na coisa, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma imagem, né? Eu, no caso, eu peguei essa daqui. Vou pegar aqui. E usar papel vegetal. Por que o papel vegetal? O papel vegetal, ele é ótimo, porque, além dele não vazar. Isso aqui é transparência, ele não vazou aqui pra trás. Com as canetas que a gente vai utilizar, você pode, também, recortar essa modelo, né? Colocar num caderno, num esquete seu, que é um caderno de desenho. E, depois, você vai colocar essa folha e prender a folha pra que fique uma referência. No caso, aqui, a calça dela era floral. Mas, se fosse xadrez, eu realmente faria isso e usaria como referência. Porque a foto é sempre mais realista que um desenho, né? Mas, eu acho muito interessante a gente tá fazendo isso aqui. E guardar esse caderninho, como se fosse, realmente, uma coleção que você tá preparando pra você. Então, eu vou pegar aqui minha folhinha vegetal. Eu vou fazer o desenho com vocês, tá? Deixa eu só me posicionar melhor. Mãe, help! Pronto, puxou aqui. Legal, pega esse aqui também. Beleza. Deixa eu colocar aqui essa... Essas revistas Vogue, Bazar, elas são bem pesadas. Mas, pode ser qualquer revista. Você tem, Anitta? É, você vai gostar. Essa aqui é a Bazar, tá, Gigi? Mas, Bazar, Vogue, a L, a Marie Claire... Todas essas, sempre vocês vão encontrar modelinhos legais. E vale até pegar revista de moda em sebo, viu? Que sai baratinho. A minha mãe, gente... Deixa eu contar, eu vou ter que contar, tá, mãe? Vou ter que contar. A minha mãe, ela queria jogar todas as minhas revistas de moda fora. Eu, mãe, você não vai fazer isso de jeito nenhum, porque eu uso pra referência que eu estudo isso. Então, eu não gosto de fazer isso. Tá, mas você sabe desenhar? Sei. Só que eu quero fazer assim, porque você estuda poses. Quando você pega uma revista e faz esse processo, você automaticamente tá aprendendo poses, tá? E pose tem duas maneiras de você fazer. Usando um boneco ergonométrico, que é aquele que é todo divididinho. Ou usando minhas fichucas. Ai, meu Deus. Não. Vamos falar sério. Ou fazendo isso aqui, usando e observando poses. Então, eu tô com uma lapiseirinha, tá? E eu vou chupar o desenho. Ok? Ai, Laurinha, mas vai ficar realista assim como a foto? Não. Não vai, não. Você vai pegar o contorno do desenho, ó. Tá? Aqui, ó. Pegar o contorno. Aqui, ela tá com uma encharpe. Eu não vou usar encharpe. Eu vou fazer... Não sei se tá dando pra vocês verem. Isso. E, olha. Vai pegar o contorninho aqui, ó. Papel vegetal, tá, gente? Papelzinho vegetal é super fácil de encontrar. Você vai pegar o contorninho do corpo dela. Todinho. Eu vou ensinar pra vocês como tirar um desenho de um croquis, fazendo pelas medidas, certo? Pelas proporções. Então, não precisem se preocupar com isso agora, tá? Eu tô dando só um breve contato aqui pra vocês com o assunto. Aqui, você já vai definir, mais ou menos, o que você vai querer pra ser o modelo de roupa, tá? Então, se você não quer algum adorno, alguma coisa que tá na foto, você já vai tirar. Um, tá? A mão dela tá num bolso. Você vai seguir totalmente. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Pronto. Vai fazer com caneta nanquim? Vamos sim, mas tudo tem um processo, tá? Então, você vai vir aqui, ó. Eu tô com uma grafitinha bem dessas infantiloides, né? Eu falo, minhas canetas de criança. Não precisa ter nada técnico, ok? Futuramente, a gente vai fazer os desenhos, os croquis e tudo mais. Então, sim, aí é legal você ter um material bem mais específico, né? Mas, a princípio, são coisas bem fáceis. Todo mundo tem uma revista, mesmo velhinha, pra tirar. E achou um modelo legal? Ok, marca aquele lá, guarda que aquilo lá é ouro para os seus desenhos de moda, tá bom? Ó, desenho o pezinho. Aqui, a gente pode variar no sapato. Pode colocar bota, pode colocar várias coisas. Ela tá usando um pipitui, que é aqueles sapatos abertinhos na frente. Geralmente, geralmente, aqui você já vai perceber, quem não desenha, o que que vai aparecer e o que que não vai aparecer. Quando você faz isso aqui, você automaticamente, o seu cérebro já tá condicionado a verificar isso. Ó, nada de colocar realismo, ai, os dedos estão tortos, o rosto eu não sei fazer. Calma, tenha calma, tudo a seu tempo, ok? O que que eu faço no rosto? Eu pego aonde tá as proporções e mais ou menos, mais ou menos, não precisa ser totalmente. Eu já traço que futuramente eu vou fazer os meus acertos, tá? E aqui, como eu não quero usar o cachecol, eu vou colocar o cabelo, tá? Orelhinha, tá mais ou menos aqui. Observo também o cos da calça. E minha mãe voltou a estourar a bolinha. É hoje, gente, é hoje. Prontinho, aí eu já vejo se eu tirei totalmente. Tirei. Nossa, aqueles folders maravilhosos, Gigi. Perfeitos. Eu tenho o da Marisa, eu tenho o da Renner. Ih, aquilo ali é vida, vida. Então, aqui eu pego uma folhinha de sulfite pra apoiar. Bonitinho, tá? Beleza? E o que que eu vou usar? Bom, primeiramente, como é um tecido... Deixa eu pegar o meu aqui, prontinho. Ele é um tecido de cor viva, né? E eu quero aparentar como se fosse uma calça aflanelada. Sabe aqueles de tweed mesmo, que é bem, parece uma flanelinha, mas um pouquinho de uma... É mais fino o tecido? É esse daí que eu quero. Então, ele tem uma leve sombreada, um sombreado preto, seguido de linhas pretas, tá? Pra que eu dê esse efeito, antes de eu tá passando o meu nanquim, antes, eu venho com a cor que eu quero utilizar. No caso, aqui é o vermelho. Opa, sujei meu dedinho. Então, eu vou... Essa caneta que eu tô usando é aquela que tem aquela pontinha um pouquinho mais fino e ela vai alargando. Mas pode também tá usando uma caneta pincel, pode tá usando qualquer caneta que seja desse formato cônico. Por quê? Porque em alguns cantinhos você vai precisar da pontinha dela. A Maped tem essa caneta, essa que eu tô usando é a Super Types da Crayola. Mas tem várias no mercado brasileiro, vocês não precisam se preocupar em marca no momento, tá? Principalmente porque aqui não há necessidade nenhuma de se preocupar com marcas, tá? Isso é croqui. Croqui nada mais é que o rabisco daquilo que você pretende produzir. Geralmente, quando um croqui de moda é feito pra uma peça piloto, o que acontece depois? É levado pra análise, tananã. Então, é apresentado dessa maneirinha que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Então, olha, nos cantinhos eu venho com o meu cantinho aqui, ó, tá? E lógico que você não vai chegar aqui e fazer isso aqui, tá? Você vai passar a caneta, ó, num sentido único, pra ficar mais bonitinho, né, possível. Pode ser feito direto com o papel sulfite? Poder, pode. Mas por que que eu gosto bastante de tá usando o papel vegetal? Por duas razões. Primeiro, porque eu gosto de colocar ele num caderno, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu prendo essa parte aqui de cima, no caderno, e abaixo eu coloco alguns desenhos de amostra, onde eu posso tá movimentando. Coloco até alguns recortinhos, né, do tecido que eu vou usar. Vocês vão acompanhar tudo isso no tempo devido. Primeiro, eu quis mostrar como que faz mesmo pra gente tá chupando, é assim que se fala, viu, gente? É chupar o desenho de um catálogo, revista, enfim. Então, aqui, ó. O bom que enquanto eu tô falando com vocês, já vai secando, porque a gente vai fazer aquele sombreado com o lápis de cor, tá? Um pouco diferente do que é aquele vídeo que eu apresentei pra vocês de renda. Esse é um trabalho um pouquinho mais, digamos, profissional. Sim, os croquis são feitos assim, né? Quando nós utilizarmos livros de colorir, a gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado com relação ao papel do livro, né? Mas aqui você define cores, você define o look completo que vai ser utilizado com a peça. Moda, os acompanhamentos, o tipo de sapato, tudo isso vai nesse microprojeto da sua peça piloto, tá? Claro que moda é uma coisa democrática, né? Pra muitos que acham que moda pode ser algo que não tem, assim, tanta relevância. Esse é o mercado que mais dá dinheiro hoje em dia. É o da comida e da moda. Por incrível que pareça, parece que nós mulheres não vivemos sem comer e sem vestir uma roupa nova. A minha mãe se mata de rir com os meus comentários, mas é a mais pura verdade, né? É muito legal colorir papel vegetal. Agora, com a canetinha, ó, nanquim preta, tá? Deixa eu ver se eu peguei certinha. Eu, agora sim, eu faço o meu contorno, ó. Tá bom? Tô usando a 0.5. Super fácil. Pode ser estabilo. Pode ser a caneta da Barbie que eu gosto, que tá aqui. Eu vou mostrar já, já. Por que que eu uso a caneta nanquim depois que eu uso a minha caneta hidrocor? Por uma razão só. Pode ser que quando eu passar a minha hidrocor, o nanquim borre um pouquinho. Então, eu prefiro deixar primeiro... A caneta hidrocor secar um pouquinho. E aí, vou virar só um pouquinho, tá, meus amores? E aí, depois, eu venho com a minha caneta nanquim, tá? Mãezinha que tá tomando o remédio delas? Dela, então, perdão aí pelo barulhinho, tá? Ó, aqui também. Enquanto isso, a gente tá conversando. E a hidrocor está secando, sim. Tem que ficar tortinho, sim. Por quê? Porque o tecido, ele é maleável, ele tem flexibilidade. Então, você não vai vir com uma régua, por exemplo, e fazer os contornos, tá? Não, vai fazer assim como eu tô fazendo mesmo. O coso, eu vou fazer ele de cetim pretinho, pra ficar um pouquinho mais socialzinha. Então, eu já preencho ele aqui, ó. E vocês vão ver que graça que vai ser. Pronto, deixa assim, vai secar um pouquinho, e o resto a gente vai fazer no lápis de cor, ok? Laurinha, quando que você pinta o modelo? A modelo é por último, tá? Nesse caso aqui. Por quê? Bom, por várias e várias razões, eu gosto de pintar a pele da modelo por último. Nesse caso aqui, foi pra mostrar pra vocês que o mais importante era a peça, tá? Nós vamos fazer dois tipos de representação. Um fazendo o desenho à mão livre, que eu vou ensinar como pegar as proporções certinhas, usando bonequinho, ou usando até mesmo uma fotografia. E esse modo, que é o chupando mesmo o desenho de um catálogo de uma revista, tá? Bom, agora, falamos e conversamos. Vamos vir aqui com o lápis preto. Tenha preferência sempre por lápis que sejam secos e de precisão, eu digo, duros. Duros e secos, mas que não seja aquele lápis que não risca nada, né? Pode ser o Faber-Castell mesmo, já ia falar Castello. E olha que naquele suco de baracujá não tinha nada, não. Pode ser o Faber-Castell mesmo. E aí, como eu quero fazer? Eu quero deixar essa flaneladinha, esse tecido meio aflaneladinho que eu falei. Então, eu não vou usar régua, não. Eu vou fazer desse jeitinho aqui, que é pegar o lápis preto e vir aqui, ó, por cima, tá? Vai contornando também um pouquinho aqui, ó, pelas bordinhas. Pra dar um leve sombreadinho e vai fazer listras verticais. Essas faixas, elas podem ser da maneira como vocês quiserem o seu xadrez. Existem diversos e inúmeros tipos de xadrezes. Parece meio redundante falar algo assim, mas na verdade, xadrez tem de todas as cores, de todos os tipos. E tem os nomes pra cada tipo. E eu vou ver se eu passo uma tabelinha aí pra vocês depois. E justamente pelo fato de você tá riscando aqui por cima do hidrocor, é que vai dar essa sensação do aflanelado. Acompanhe sempre o movimento que tem o seu desenho. Porque como a perna da gente é cônica, né? Você precisa se atentar quando você descer com as horizontais, de tá acompanhando o formato de uma perna, tá? Eu vou mostrar aqui direitinho, pra não ficar aquela coisa estática, dura, reta, sabe? E fica bem legal. Então, bora lá, vamos fazer esse xadrez. Aqui as faixas, elas podem ter a distância que vocês quiserem. Isso daqui é indiferente. Note que eu tô fazendo bem, assim, bem até de certo ponto displicente, né? Porque nunca vai ser certinho, sabe? Nunca. Vai ter, realmente, uma discrepância entre uma faixinha e outra, devido à maleabilidade do tecido. Então, aqui, olha, a gente já praticamente terminou uma perna. Cuidado com as costuras, tá? Segue sempre o padrão. Ó a gente falando de padrão, né? Então, aqui, olha, pegou bem em cima da costura, a gente desce aqui, ó. Fica bonito também no listrado, viu? É, a gente vai ter a hora dos listrados, tá? Então, vamos descendo aqui, ó. Nas bordinhas, você pode dar uma leve esfumadinha. Na barrinha, ok? Na barrinha também. E agora, a gente vai começar as horizontais, ok? Então, como é cônica a perna, a gente vai seguir da mesma maneira que, ó, fazendo movimentos meio que arredondados. O material, quando vocês forem separar de vocês, eu coloquei uma listinha, mas, infelizmente, a minha secretária, ela liberou um texto sem correção. Então, eu vou repassar aquele PDF lá, aquele... Eu tenho que fazer algumas observações. E eu vou ver se eu coloco ainda hoje pra vocês sobre materiais, tá? O texto ficou sem correção, gente. Mil perdões, eu tava pra falar isso. Ó, vai ficando assim, tá? Ai, que bom, Gininha. Você vai fazer trabalhos lindos que eu já tô vendo, meu Deus. Já tô vendo. Aliás, todas vocês, né? Porque vocês fizeram umas zendalas aí que eu fiquei apaixonada. Ah, dei gritos. Eu vou deixar pra vocês, então, um novo PDF. Ele é cópia daquele, só que ele tá com o texto corrigido, tá? É que a mocinha é nova lá e ela liberou antes. Eu falei pra ela postar pra mim. E ela não viu que tinha um já com correção. Então, olha, eu tô fazendo as listras horizontais, tá? E pra que fique uma calça fina e não uma calça de pijama, tem um truquezinho que eu vou mostrar agora, que vai parecer o tweed que eu tô falando, tá? Acho que é assim que se fala. Prontinho. Ó, pode fazer arredondado, tá? E o que é legal é a gente fazer um caderninho, viu, meninas? Vamos fazer um caderninho bem bonitinho com todas essas referências. Isso, monto um álbum, porque é legal até quando a gente vai, a gente, às vezes, quando eu vou viajar, amores, deixa eu contar uma coisinha. Sabe o que eu faço? Eu tiro foto de tudo que eu vou levar antes de fechar minha mala. E eu monto já todas as combinações possíveis que eu vou usar quando eu chego no meu destino. Então, eu já separo tudo ali por peça direitinho. Eu vou ensinar vocês alguns truques legais aí nesse inteirinho, que tudo que tá relacionado com moda é legal, né? E eu acho que vai ser bem legal esse tipo de aula que a gente tá fazendo aqui. Olha, uma perna já tá pronta, tá? Vamos montar nossa coleção de inverno. Isso aí, Sandrinha. Ó, aqui você vai seguir a mesma coisa, amores. Pro outro lado, tá? Lembrando que aqui a forma é cônica, então, não vai fazer retinho, tá? Você faz uma leve caidinha aqui, ó. Parece que a gente tá brincando de boneca, né? É uma delícia fazer isso. Uma delícia. Já faz tempo que eu tava querendo fazer esse tipo de aulinha com vocês, mas o tempo sempre é escasso, a gente sempre na correria. E aí, já viu, né? Aqui faltou a listra vertical, tá? Mas vamos dar sequência aqui, depois a gente faz, não tem problema. Não tem ordem certa pra fazer, tanto faz. O legal é depois, o que eu vou fazer com a caneta por cima. E aí, sim, é que dá aí... Aquele aspecto da flanela, né? Então, vai fazendo todinha. Eu acho que eu vou fazer um blazer xadrez também. E uma blusa de lãzinha de pelinhos por baixo. E vamos ver se eu consigo deixar também umas dicas daquele outro desenho que tem saia. Uma saia midi linda. Eu amo saia midi, eu amo. Com salto, fica muito bonito. E é chique, né, gente? Vamos falar o que é. E o que a gente mais precisa aqui, meninas? Vamos falar, é ser chique, não é não? E sem contar que tantos livros de colorir que a gente se depara aí com vestidos, números. Vocês viram aquele que eu mostrei do livro Fantasia? Que a gente quer fazer uma coisa mais realista, mais legal. E não sabe nem, às vezes, não tem nenhuma ideia. Então, imagina que ter aqui uma... Vou fazer isso, Simji. Só tem que tomar cuidado que ela é nova lá. Gente, quando eu li o texto aí que eu deixei em PDF, eu falei... Menina, você me soltou o texto sem correção. E vou refazer e passo pra vocês, não tem problema, ó. Tô só fazendo aqui aquela parte vertical que eu não fiz. Também não é totalmente retinho, tá? Eu tô acompanhando aqui a perninha da minha modelo. Que alta, né, gente? Normal, elas são mesmo, geralmente. Não sei se vocês assistem aqueles programas que as estilistas estão ali, são baixinhas e aquelas modelos altíssimas. Com aquelas pernas longas, né? Eu também sou alta, mas olha isso aqui, gente do céu. Olha a calça, que coisa mais linda que vai ficando, meu Deus, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu sou doida por isso aqui. Gente, se eu tenho paixão é por desenho de moda. É demais de bom. Ó, aqui nas bordinhas se dá uma esfumadinha de leve, tá? Bem de levinho. Só pra dar um pouquinho de peso mesmo no desenho. Eu vou só colocar aqui meu cabinho da câmera. Só um minutinho. Ai, faz isso, Anitta. Aliás, meninas, tem muitas artesãs aqui no grupo. Que com certeza vão amar, tá? Aqui pegando umas ideias, né? Eu acho bem legal. Fazer aí um catálogo, né? Fica bem legal fazer isso. Ó, vamos esfumar um pouquinho, tá? Mais um pouquinho. Depois a gente faz o acabamento. Agora, voltando pra caneta Nankin, o que vocês vão fazer? Esse xadrez, ele tem uma particularidade. Parece um sombreado por trás de uma linha, entendeu? Então, de um lado só, um apenas, pode escolher tanto um quanto o outro. Do traço é que você vai fazer a linha. Então, você vai descer aqui, olha, de um lado apenas, tá? Até lá embaixo. Deixando o outro lado sem nada. Tá? Tá? Escolhe um dos lados. Pra aparentar mesmo aquela parte... Opa, passo. Faltou aqui, ó. Pra aparentar mesmo aquela parte da lãzinha, né? Da flanelinha sombreada, tá? Ó, agora sim. Porque cria-se uma faixa. De um lado só da faixa, é que você vem aqui e faz sua representação, tá? Aqui você... Lá, mesmo aqui, ó. E vai descer tudinho, ó. Nada de fazer retinho, tá? Faz mesmo tortinho. Porque vai acompanhar aí a flexibilidade e maleabilidade desse tecido. Ok? Ó. Ai, fica muito legal, Lu. Lúcia, muito, muito legal. Ah, imagina. Obrigada, amores. Sandrinha, você que é demais. Suzana. Todos vocês. Muito, 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 muito. Sim, amores. Olha, a Gina falou algo que é legal. Se você fizesse direto com a caneta, você não fica com esse sombreado. O sombreado parece mesmo que você tem aqui a flanelinha, entendeu? E querendo... Deixa eu pegar aqui do branco pra vocês verem. Há também aqueles xadrezes que tem branco também, né? Então, outra opção legal é fazer a linha preta e do outro lado branca. Eu já vi xadrez assim. Fica muito bacana fazer assim, tá? Ó, deixa eu pôr assim pertinho, ó. Que bonito que fica. Então, é muito legal você deixar sempre esse sombreadinho aqui, olha. Com o lápis. E olha, não é que borrou atrás. É só a transparência, tá vendo? Ele não borra. O papel vegetal, ele nos dá uma coisa legal que é fazer o catálogo desse jeitinho. E de ir atrás, você pode colocar os pedaços de tecido que o papel vegetal vai tá fazendo aí uma proteção pra esse tecido. É bem legal isso. E você prende aqui o início da sua folha ou aqui e você tem aí o seu trabalho, tá? Vamos fazer também um pouquinho aqui do blazer pra vocês verem. Eu vou usar duas tonalidades. Eu escolhi essa tonalidade aqui que é um pouquinho puxado pro magenta e esse bordô. E fica bem legal você fazer a manga e o peitoral do paletó com cores distintas. Eu vou mostrar agora pra vocês verem, tá? E a gente faz só um lado pra dar tempo de fazer a blusinha de pelinhos. Aqui, no caso, olha, eu só vou fazer o contorno aqui, ó, dessa manguinha. E no mesmo sistema, vem depois com a caneta nanquim, né? Contorna bonitinho com a caneta nanquim, usa o lápis de cor e faz o xadrez. Fica muito legal. Quem não quiser fazer, quiser só deixar no colorido também, fica bacana, viu? Depois que a caneta seca no papel vegetal, aqui eu risquei um pouquinho sem querer. fica muito legal também. Então, fica aí a gosto. Agora, eu mudei, coloquei uma outra tonalidade, ó. Fica muito bonito. Eu fiz aquele paletó sem a gola, sem a dobra, mas também pode, querendo fazer aqui uma pala, né? Bem bonitinha. Eu fiz ele bem slim mesmo, bem sem nada, só pra vocês entenderem o processo aí do xadrez. Então, eu não me atentei muito a detalhes, não, mas com o tempo a gente vai fazer aí umas maluquices a mais nos vestidos, principalmente, né? Não coloquei bolso, não coloquei nada. Bem slim mesmo, só pra vocês perceberem aí como que faz. Não escolhi canetas caras, nada disso, pra dar, pra todo mundo tá fazendo bonitinho. Agora, de novo, eu venho com a minha canetinha Nanquim. Desculpa, não tá respondendo, é que caneta é uma coisa que despregou um pouquinho o olho, pumba, né? Já mancha. Mas eu já vou responder vocês, tá? Aqui, olha, na... Vou virar assim, tá? Eu só vou passar aqui, fazendo as bordinhas, ó. As meninas que são artesãs, nós temos artesãs ótimas aqui no grupo, saberão dar assim aquele detalhamento aqui, bem criativo, com toda certeza, né? Aqui é só pra gente tá trabalhando mesmo o nosso xadrezão aí, tá? Pronto, deixa secar, que tudo tem que secar, né? Ele seca muito rápido, tá? O vegetal é bem rapidinho. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Atente-se só com uma coisa que eu vou falar. Quando você fizer o lado do peitoral aqui, ó, tá? Você vai notar que o braço, ele não vai ficar, as listras desse lado não vai ficar na mesma direção que do braço. O braço da gente está em movimento, está em outro ângulo, então não faz como nós fizemos aqui na calça, não, tá? Então eu tô só contornando um pouquinho aqui pra dar um sombreadinho. Aqui também, ó. Aqueles livros de color e de moda deviam fazer um de papel vegetal, gente. Ai, como eu queria um só de papelzinho vegetal. ia ser tão bom. Já que é de moda, pô. O que que custava, né? Laurinha, você vai usar só papel vegetal? Não. A gente vai usar todos os tipos de papéis inúmeros. Esse aqui foi só o comecinho pra vocês pegarem um pouquinho de gosto, de puxar aí os modelos, podem usar até de referência as roupas que vocês têm de xadrezes. Fica bem legal. Os botões eu vou fazer de outra maneira, vou colocar uns botõezinhos aqui prateadinhos, com uma canetinha prateada. aqui eu caprichei mesmo nessa parte aqui com o sombreadão aqui também, tá? E aqui você vai descer na mesma proporção, tá? Até a manga, fica legal você fazer em outra tonalidade de manga. Fica mais fino, eu acho. Aqui você vai baixando, aqui também. aqui tem uma pegada meio grunge, né? Eu acho bem legal isso. E agora a gente vai fazer esse sombreado aqui que nós fizemos abaixo, tá? Então, vamos lá, olha, a gente pode fazer ele em vertical, um pouquinho inclinado com o ombro ou não, vai de gosto de vocês. Eu vou fazer o meu seguindo aqui, ó, o contorno do próprio corpo dela, tá? A mesma coisa que nós fizemos lá embaixo, a gente vai fazer aqui em cima. Depois você faz uns acertos, se vê, se notar que a listra ficou fina ou grossa, você faz já já o seu acerto, sombreando mais um pouquinho. E aqui vocês já entenderam que é bem facinho, eu falei que era fácil, não é difícil, não. Tá? Eu queria essa roupa pra mim. Ó, o que eu falei, a manga, ela vai naturalmente ficar com um xadrez um pouquinho em direção diferente, tá? É normal isso. É normal isso. agora a gente vai finalizar com a caneta e voilá. Ok? Ai, ai. Ó, amores, agora vamos finalizar aqui com a canetinha? Ó, então, segue a mesma coisa que foi feito lá atrás, ó. e depois você dá aquela melhorada nesse sombreado usando lápis, tá? Você já definiu aqui, bonitinho. vamos fazer o pelinho, a blusa de pelinhos agora. Descendo aqui, tá? Pode fazer também na vertical? Eu não gosto muito, por quê? Porque fica muito carregado, mas querendo, você pode sim fazer aqui na vertical, fica a gosto de vocês, tá? Isso daí é meio um pouquinho diferente, tá bom? Bom, agora eu vou fazer aqui uma blusa de pelinhos por baixo, talvez eu faça até um cachimeirzinho, vamos ver, deixa eu ver se minha borrachinha tá aqui, tá? Eu vou apagar um pouquinho aqui, ó, subir um pouquinho a gola, tá? Então, aqui, ó, fazer uma golinha rolê, o cabelinho dela tá aqui por cima, tá? E pronto. E que cor que a gente pode tá usando? Bom, eu acho que eu vou colocar uma tonalidade bem clarinha pra quebrar um pouco esse vermelho, o caramelo fica também muito bonitinho, deixa eu pegar ele aqui, tá? Esse caramelo aqui fica muito legal colocar ali, mas eu acho que eu vou colocar uma cor bem clarinha mesmo, só pra mostrar pra vocês, esse aqui fica bom, fica o mesmo por cento, tá? Então, ó, uma blusinha aqui por baixo, bonitinha, vai a gosto também, a cor, tá? Só o processo do pelinho mesmo que eu vou mostrar como é que faz. Ah, por que pelinho? Porque a gente tá no inverno, vamos fazer uma coleção bem legal. Pronto, deixa secar, enquanto isso a gente passa aí a canetinha nanquim lá em cima, tá? Aqui tem uma voltinha, tá? Aqui já contorna também. Super, super clean esse visual dela, mega clean. Só contornei aqui porque eu quero que vocês vejam que eu não vou pintar, então, fica feinho. Agora, a gente vai mudar um pouquinho, eu vou pegar aqui uma caneta dessas assim, nanquim, só que, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ela é de uma tonalidade meio caramelo, tá? E a gente vai fazer aqui por cima os pelinhos. e como que você faz os pelinhos? Você vai riscar aqui pra fora, também vamos usar a preta, tá? É só pra misturar mesmo e vai trazer aqui os pelinhos, ó. Como a gente faz mesmo quando vai fazer pelinho de gato, de coelho, de cachorro, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, bem fofinha essa blusa pra ficar bem quentinha nesse inverno. Posso fazer com lápis de cor? Pode, também pode, tá? É que o que ficar mais visualmente no vídeo fica melhor caneta, mas com lápis de cor também dá certo. Aqui eu tô fazendo leves hachuras, hachurinhas pra cima, com movimentos pra cima, ó, puxando pra cima, tá? E vamos misturar o preto também, uma caneta com a ponta bem fininha também, 0.1 eu tô usando. Coloca um saltão aí nessa moça, né? Pra não ficar masculina. Agora, roupa masculina, é um salto alto, é chique, do último. Então, ó, pode pôr, pode deixar lisa também, como você preferir. Vai colocar bastante lãzinha, né? Pronto. é, é, então, ela não colocou nada de, na verdade, eu fiz o texto e eu passei pra ela fazer a correção do texto e postar no meu face, mas, infelizmente, tadinha. Ela vai me matar, deu até dedurado, mas, gente, é que ela começou agora e aí, já viu, né? mas, eu vou fazer isso, eu vou colocar a lista de material de novo, ó, agora eu tô só fazendo o que? As churinhas também por cima da caneta, tá? Eu vou colocar de novo aí a listinha de materiais, o texto bonitinho, com correção, pra vocês não me xingarem. Então, você vai misturar o marronzinho caramelo com o pretinho, tá? Ó, extravasa pra fora pra aparecer mesmo a blusinha de lã, né? E depois a caneta branca, porque o branco vai tirar um pouco o peso e vai dar uma alusão de lãzinha, fica muito legal. Isso aqui é só representação mesmo. Que a gente tem o hábito, né? De botar uma blusinha de lã, por baixo, filistrado com xadrez. Dependendo, fica interessante se você souber dosar a tonalidade, misturar estampas, eu acho muito legal também. Vamos terminando aqui. E vamos catar aí os encartes em todas as lojas. Me dá esse encarte aqui. porque é preciso. Tá bom. Ah, você é lixeira. Fica guardando isso. Calma, bem. Calma. Eu sei o que eu tô fazendo. Né? Ó. Põe aí a sua blusinha de lã nela. A gente já vai passar a caneta branca pra ficar bem fofinho. Aliás, tem uns casacos que fica legal fazer assim também. Caneta bem fininha, tá, amores? Bem, bem, bem fininha. Pronto. E agora a canetinha branca. Ó. É só ir colocando a mesma dosagem aqui, ó. Mistura. Que é o que vai aparentar tá fofinha essa blusa, tá? o branco ele traz luz. E querendo pode deixar lisa, tá? Isso daí é só uma sugestão. E como eu falei, pode fazer uma renda preta aqui por baixo, fica muito legal. Vai de gosto. prontinho, amores. O que eu tinha pra mostrar isso era... Hoje era isso, essa parte, né? Eu vou corrigir lá o PDFzinho pra vocês. Deixa eu mostrar de pertinho, vai ficar mais ou menos assim, tá? Uma blusa de fofinha, né? Por baixo de um paletó. Que ficou lindo esse paletó com essa calça, eu gostei, eu espero que vocês tenham também gostado. É só uma sugestão, daí vocês veem como vocês querem fazer o de vocês. Também dá pra fazer uma blusa assim como eu fiz essa daqui, que fica bem legal também, tá? deixa os pelos bem compridos, fica muito legal fazer isso. E na próxima vez eu vou mostrar como faz pra pintar aí o rosto, o pezinho, o pezinho. Vamos só passar aqui uma nanquenzinha aqui nesse sapatinho preto pra deixar ela com aspecto chique, né? Olha que bonita. Ela deve ser uma advogada, por que não uma professora de artes, por que não? Ai, meus amores. A vida é doce e é um sonho, basta a gente querer, não é mesmo? Então, olha, só tô pintando aqui o sapatinho dela pra gente fechar o vídeo. outro jeito de fazer aí esses desenhos malucos e vamos que vamos, não é mesmo? ficar lindo esse xadrez e eu tenho certeza que vai sair trabalhos lindos de vocês, eu já tô vendo isso e é isso, tá? Eu não arrebento, vocês aqui me deixam assim inspirada, tá bom, queridas? Fiquem com Deus, agora vamos descansar que amanhã já é segundona, a mãezinha tá aqui mandando um beijo bem grandão pra vocês, tá? Fiquem com Deus, eu amo muito vocês, quem eu não dei oi, desculpa que a gente vai, oi Flavinha, você tava aí, nitinha, amor, desclaudinha, amores, às vezes passa tão rápido e pintando aqui não me atento, mas vocês sabem que eu amo vocês, né? Um bom finalzinho beijo, 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 amores, fiquem com Deus, beijo, obrigada por tudo, obrigada, Gina, manda um beijo pra Carol, Susaninha, beijo, tchau, Beth, Betinha, tchau, meus amores, tchau, beijo, tchau,